Música Fala galera do canal, beleza? Alinhados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo com notícias Que não são lá muito boas a respeito do nosso querido Xbox Vocês sabem quem acompanha o canal há mais tempo, né? Quem não acompanha, quem é novo no canal Tá vendo esse monte de más notícias a gente cobrindo Mas quem conhece o canal sabe o quanto eu fico triste de trazer essas notícias E sim galera, eu fico bem chateado, sabe? Porque, caras, eu gostaria muito de estar trazendo notícias como antigamente Quando a, por exemplo, a Live Gold era boa, lembram? Lá por meados de 2014, 2015, que só vinha jogão nos Games with Gold Quem lembra disso aí? A galera mais veterana vai lembrar E era tão bom que a gente trazia os jogos mensais A gente falava bem, a gente elogiava Nossa, o Xbox tá arrasando Eu gostava muito, sabe? De quando o Xbox tinha um monte de coisa da hora Novidade bacana pra gente comentar Hoje, infelizmente, a gente tá tendo bastante más notícias Eu tento sair do assunto, mas são assuntos que a gente precisa repercutir Se a gente é fã na hora que a marca tá numa boa Na hora que ela tá produzindo, na hora que ela tá fazendo e acontecendo E a gente vai lá e elogia A gente também tem que ser fã de abaixar a cabeça nos momentos difíceis Reconhecer que a empresa tá errando E cobrar dela que ela melhore, não é verdade? Pelo menos é assim que eu enxergo, tá? E assim, eu até fiz uma pergunta aqui na aba Comunidade, meus amigos Desculpa, assim, esse formato meio desabafo, tá, galera? É um desabafo mesmo, eu queria um bate-papo com vocês mais próximo Eu fiz aqui uma pesquisa na aba Comunidade Sobre a Activision Blizzard, né? Aquisição, depois da aquisição O Xbox melhorou ou piorou? E por incrível que pareça Muita gente não tá sentindo o impacto ainda Do que tá acontecendo, sabe? Porque 52% acha que não mudou nada, né? Tem uma galera que acha que tá melhor E tem uma galera que acha que tá pior Assim, galera, ó Mudar nada É porque, assim, muito provavelmente Quem votou aqui em não mudou nada Deve ser o cara mais atual do Xbox Então ele chegou já no oba-oba do Game Pass Ele já conhece a marca O formato mais atual do Xbox, né? Com o Xbox ele teve umas mudanças, né? Mas a galera que veio da época do primeiro Xbox Ou da época do 360 Eu sou da época do 360, ali 2012, 2011 Eu estava no Xbox já, né? Com a minha primeira conta Que inclusive foi banida depois Depois em 2012 Pra 2013 eu comprei O outro Xbox 360 E criei essa conta aliados gamers Que tem a Gamertag Que vocês veem direto aí no canal Então, meus amigos Deixa eu explicar uma coisa pra vocês A gente que é dessa época A gente percebe o rumo que a Microsoft tá tomando E a gente já viu os tempos de glória da Microsoft A gente já viu o quanto o Xbox já foi grandioso O que vocês estão vendo aí Parece legal Mas o Xbox já foi muito maior E muito melhor do que isso O Xbox já chegou a derrotar Pelo menos por um bom período Lá na época do Xbox 360 Simplesmente a gigante Sony O gigante Playstation Ficou pra trás comendo poeira De tanto que a Microsoft, né? Se empenhou pra ser a número 1 Ela tentou Ela foi fundo nisso E esse Xbox eu tenho saudade, caras Papo de fã aqui Vocês me desculpem Eu sei que vai ter hater Que vai criticar e tal Mas papo de fã Eu tenho saudade desse Xbox Que olhava na cara do adversário E falava Mano, eu quero ser maior que você Eu não gosto muito desse Xbox Que fica ali abraçando e beijando a Sony Sony é concorrente Você pode abraçar e beijar ela Quando você estiver lá no topo Quando você estiver lá em cima Enquanto você não chegou lá Você tem que lutar Pra chegar no patamar dela E o Xbox fez coisas tão boas, cara Que chegou até a ser maior Pelo menos por um período, né? Porque a Sony realmente domina o mercado do gamer A gente sabe de Sony e Nintendo São as duas que conseguem dominar Tem um público incrível, né? Uma massa que se importa Que gosta do console É sinônimo de videogame pra muita gente Até porque o marketing dessas empresas São marketing sensacionais Os caras sabem fazer marketing Coisa que a Microsoft É incrível, né? Uma empresa trilionária E não sabe fazer marketing Mas enfim, galera Isso aqui é um pedacinho Do que eu tenho pra falar No vídeo de hoje, tá? Só pra dizer pra vocês Que eu não tenho orgulho De dar essas notícias Eu fico triste, chateado Tenho certeza que muitos inscritos Aqui do canal também Estão com essa sensação Esse clima de velório, sabe? Tipo, mano Como é ruim a gente saber Que aquele Xbox Que a gente conhecia hoje Praticamente a gente olha pra ele E não identifica mais, não é verdade? Mas enfim, vamos pra notícia? Vamos lá, galera Ex-chefe de relações públicas Da Microsoft Culpa a compra da Activision Pelo fechamento dos estúdios Após enorme gasto Microsoft não estaria mais disposta A ignorar o fraco desempenho Da divisão de jogos Pessoal Quem tá falando sobre isso É o Brad Hildebrandt O qual atuou como gerente De relações públicas Sênior da Microsoft Por quase cinco anos Recentemente Ele fez uma longa postagem Apontando para dois culpados O Game Pass E a Activision Galera Se o que esse cara Tá falando aqui Pra gente for verdade O Game Pass Então não é a solução toda Que a Microsoft Vendeu pra gente A gente foi enganado Pela empresa Certo? E assim, galera O que ele tá explicando aqui É que a Microsoft Antes da aquisição Da Activision E da Bethesda, né? Ela era sustentável De certa forma Às vezes dava uma fracassada Aqui, né? Como ele fala aqui O desempenho Às vezes era fraco Num ano No outro ia melhor Até dava um prejuízo Ou dava algum lucro Mas ficava naquela coisa Que dava pra Microsoft Gerenciar Acontece, galera Que houve a compra Da Activision Imaginem o seguinte Uma Activision Tem centenas Sei lá Talvez até milhares De funcionários Eu não sei exatamente Né? Você junta isso Com a galera Da Bethesda Que também Né? Tem bastante funcionário E a galera Dos Xbox Games Studios Né? Imagina a ficha salarial Dessa galera Que tá sendo bancada Pela Microsoft Anualmente Junta tudo isso Com as produções Que dão certo Ou que fracassam Da Microsoft Né? Junta tudo isso Com a estagnação Do serviço Né? Que agora tá estagnado O serviço do Game Pass Sendo assim, pessoal Mesmo que o Game Pass Dê algum lucro Talvez não seja O suficiente Pra pagar a compra De uma Activision Pra pagar a sustentação Desses estúdios Da Microsoft Não estou dizendo Que tá certo Mandar embora Não acho justo Não acho justificável Mandar embora Fechar Fechar a empresa Até pelo fato De eles precisarem De dinheiro Eu acho que vender A Tango Game Works Seria mais negócio Do que fechar ela Eu acho que Eu venderia o estúdio Eu não fecharia Os quatro estúdios Eu venderia eles Entendeu? Pra fazer uma grana O problema não é dinheiro Então por que Que você vai destruir? Por que não Vender e fazer dinheiro? Entendeu? Até por isso A Microsoft É tão contraditória Nas decisões dela Vocês vão ver Cara É um negócio Inacreditável O quanto Amadora A empresa parece ser Ela se contradiz Eu preciso de dinheiro Então vou matar a estúdio Não Vou matar a IP Não Você precisa de dinheiro Ou você faz mais jogo bom Ou você vende aquilo Que você acha Que não vai funcionar Com você Sabe? Então Eu não concordo Com essas decisões Da Microsoft Então de acordo Com o Brad Praticamente todo jogo Que lançou no Game Pass Até o momento Acabou ficando muito longe De alcançar suas expectativas De vendas Por que que isso acontece? Pessoal A Microsoft Veio com essa ideia De que vender serviço Ela acreditou no Game Pass Ela achou que vender serviço Era algo ótimo Maravilhoso Então ela Começou então A lançar Jogo como Jogo para serviço Para o Game Pass Só que ela criou Uma cultura No jogador de Xbox De que não é necessário Comprar mais A gente até compra Ali em promoção De vez em quando E tal Mas Mano Muita gente fala Mano Eu vou esperar sair no Game Pass Porque Já está acostumado Com essa filosofia De que não precisa Mais comprar jogo Vocês verem Como a Microsoft É contraditória Ela Ela quer vender console E fala para você Que você não precisa De um console Para jogar Que você pode jogar Por nuvem Ela quer vender jogo E fala para você Que você não precisa Comprar jogo Que você pode Só assinar o serviço Quando na verdade O Game Pass Parece que não está Sendo tão sustentável Assim Segundo a análise Do Brad Que trabalhou na Microsoft Que tem informações Lá dentro Entendeu? E ele diz o seguinte Embora isso antes Não fosse preocupante Quando o serviço Estava em crescimento O fato de ter estagnado Acabou ligando O alerta vermelho Na Microsoft Ou seja Como o serviço Não está crescendo E a Microsoft Não parou de investir Ela continua injetando grana Continua lançando Jogo no Game Pass Continua Fazendo lançamento Continua Ela vai continuando Fazendo as coisas E não está vendo Resultado Porque isso não tem Estimulado mais gente A assinar o serviço Então ela falou Espera aí Nós estamos gastando 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 E não está crescendo A gente vai ter que dar um jeito Foi aí que começou As mudanças De filosofia Do Xbox A divisão Xbox Começou a ser cobrada Principalmente Depois da compra Da Activision Segundo ele aqui Segundo o Brad O que faz sentido Porque foi depois Da compra Que mudou totalmente Foi depois da compra Que anunciaram o aumento Do Xbox Series S Por exemplo Foi depois da compra Que começou a acontecer Essa coisa das demissões Do estúdio Agora a Tango Gameworks Está fechando Foi depois da compra Tudo depois da compra Da Activision Então manos Faz sentido o que ele está falando E ele diz aqui O maior paradoxo Do Game Pass É que basicamente Todo jogo lançado No serviço Não atinge suas metas de vendas Faz sentido Porém Por que pagar o preço total Para comprar um jogo Quando você pode jogá-lo de graça Como parte de sua assinatura É exatamente A Microsoft Nos fez Acostumar com a ideia De esperar no serviço Ah eu vou esperar Entrar no Game Pass É normal Você ouvir alguém Cara A gente faz vídeo de jogo aqui O que tem de comentário Quando eu faço uma análise De um jogo lançamento Esse jogo está vindo no Game Pass Esse jogo vai vindo no Game Pass A galera não quer comprar Aí você vai falar assim Ah mas é porque o cara é mendigo Porque o cara Não, não é O cara chegou no Xbox Num período em que o Xbox Fala pra ele que É oba-oba Fih Você não precisa comprar nada É oba-oba Você acha que o cara vai querer pagar? Se você chega lá no Playstation Lá ou na Nintendo Lá e eles falam Você não precisa comprar nada aqui Você vai jogar tudo É só assinar o servicinho aqui Um ano 300 pila Você vai jogar o que você quiser Você vai gastar Se você vai gastar Se você vai gastar 350 pau num jogo Se você vai gastar 500 no ano E vai jogar 50 jogos 100 jogos 500 jogos Então assim A própria Microsoft Com essa ideia Cavou o próprio Próprio túmulo Essa que é a triste realidade Entendeu? Uma das maneiras Que a Microsoft fez Pra aliviar esse problema Era dar uma porção Da receita Para jogos mais populares Do Game Pass A cada mês O problema De acordo com o Brad É que os lançamentos Geralmente não ficam Mais do que um mês Entre os mais jogados Aí explica Por que a Hi-Fi Rush Tá fora, né? Então jogos como Hi-Fi Rush São incríveis Obtêm um pequeno aumento Na receita Por serem jogos Do Game Pass Mais populares Por um mês E depois caem De um penhasco Quando todos passam Para o próximo jogo O pobre Redfall Foi ainda pior Porque foi lançado De forma tão fraca Que nunca teve chance Ou seja A galera passa o hype Ou zera o jogo E tchau Pode ver aqui na Steam Vários jogos grandes Pararam de ser jogados Você pega hoje aí Sei lá O Starfield No lançamento Era muito mais jogado Do que hoje É normal A galera zera E vai saindo Vai pro próximo Né? Ainda mais são jogos Single player Então o que acontece? Só que no caso da Microsoft Ela não vende o jogo Ela vende assinatura E o jogo meio que se paga No Game Pass Ali naquele mês Mas para de produzir grana depois Às vezes não paga Nem a produção do jogo Ele paga ali A assinatura do que a galera Fez naquele mês Para jogar o jogo E tchau Entenderam? Então fica complicado E jogos como Redfall Nem se provam Porque a galera Nem vai assinar Para jogar um jogo Que fracassou Não é verdade? Apesar desses problemas Brad afirma que a Microsoft Não ligava de pagar os custos Para manter a divisão Do Xbox ativa Já que não gastava tanto Quanto os outros segmentos Da empresa Ou seja A Microsoft Vinha trabalhando Com prejuízo Né? Praticamente A divisão Xbox Meio que dava prejuízo Para a Microsoft Aí meus amigos Eu vou falar uma coisa Para vocês aqui Que você que é mais fã De Xbox Pode ficar chateado Mas pensa comigo mano Quantas vezes a gente fez vídeo Aqui defendendo o Xbox Falando que o Xbox Estava acertando com o Game Pass Porque era isso Que o Xbox passava Para a gente Ele mentia para a gente De que estava tudo bem É óbvio A empresa não vai chegar Publicamente E falar A gente está indo Uma merda Pessoal Compra em jogo Porque só o Game Pass Não está mudando conta Não Ela não pode transmitir Insegurança para a gente Não é verdade? Então ela não quer deixar claro Mas eu mesmo acreditava No que a Microsoft falava E mais uma vez Até os haters Tinham razão Infelizmente né? A gente é obrigado Ô Microsoft Você está me fazendo Da razão para os haters Microsoft Porque eles falavam né? A conta vai chegar O Game Pass Não é lucrativo O Game Pass Está dando prejuízo O Game Pass Vai prejudicar Live Gold Caras Eu não posso chegar aqui hoje E ser injusto De falar que essa galera Não tinha razão Porque a Microsoft Aqui ó O cara que trabalhou lá Está mostrando para a gente Que era isso que acontecia Né? Eu sou obrigado a concordar Meus amigos Vai fazer o que? Né? Como eu não me envolvo Com guerra Com treta Eu não tenho problema nenhum De admitir Que lá atrás Eu fui enganado Pela Microsoft Praticamente Eu não tenho vergonha De admitir isso Eu fico é triste De ter que admitir isso Sabe? Porque A gente sempre torce Para o melhor da empresa Que a gente gosta Eu gosto muito do Xbox Foi o Xbox Que mostrou para mim O universo dos videogames De forma diferente Eu estava acostumado lá Com o Playstation 2 Né? Com o Super Nintendo Com o PCzinho O Xbox Ele abriu os horizontes Foi através do Xbox Que eu fiz grandes amigos E tudo Então Quando eu olho para trás E vejo aquele Xbox E vejo o que o Xbox Está se tornando Cara Dá uma tristeza Sabe? Dá uma angústia Infelizmente E aqui está falando Já que não gastava Tanto quanto Outros segmentos Da empresa No entanto A compra de 70 bilhões Pela Activision As coisas mudaram E o olho de Sauron Se virou Para o Xbox Agora Meu amigo A empresa desembolsou 70 bilhões Não tem esse negócio De não vai dar certo Vai ter que dar certo Na marra A Microsoft vai para cima E se preciso for Meus amigos Me desculpem O que eu vou falar aqui Dói em vocês Assim como dói em mim Assim como dói em mim Mas é capaz sim Daquilo que eu venho falando Mês após mês Acontecer o mais rápido possível Da divisão Xbox Ser encerrada como hardware A Microsoft Não vai ser maluca Tendo ela uma Activision De cancelar De fazer jogo De parar de fazer jogo De cancelar a divisão Xbox Como ecossistema Ela não vai fazer isso Ela vai continuar existindo Na nuvem Vai continuar Mas Hoje É mais fácil De acontecer Da Microsoft Encerrar o hardware Do que nunca Porque a divisão de hardware Sempre foi falada Pela Microsoft Que dá prejuízo A Microsoft Sempre falou Fazer hardware Dá prejuízo A gente ganha No software Então ela vai cortar Ela quer cortar Tudo que dá prejuízo Ela cortou a Tango Gameworks Porque na cabeça dela Mesmo o Hi-Fi Rush Sendo sucesso Como o Game Pass Tem esses altos e baixos Que a galera assina um mês Pra jogar o jogo e vaza Mano Não tava sendo sustentável Pra ela Tá certo ela fazer o que fez Não tá O estúdio tinha talento Dava pra eles fazer Jogos criativos Criar sei lá Um segmento de jogos Mais baixo orçamento ali E continuar lançando Que essa empresa Tinha potencial Pra fazer ótimos jogos Criativos de pequeno porte Podia fazer um selo De qualidade novo Com jogos só na pegada Do Hi-Fi Rush Pra tentar chamar a assinatura O problema galera É que ela criou um monstro Que não dá pra ela combater mais Que é a filosofia De não pagar Para jogar Galera Eu continuo comprando o jogo Eu continuo mesmo Eu tenho a assinatura ativa Do Game Pass Mas eu continuo Comprando o jogo Cês tão entendendo? Mas nem todo mundo Compra cara A maioria das pessoas Que vieram pro Xbox Por causa do Game Pass Eles acham Que a filosofia Da empresa é essa A cultura da empresa é essa E dificilmente Eles vão voltar A comprar jogo Não tem o que a Microsoft Possa fazer Eu não consigo ver Uma solução Entenderam? E aí continua aqui então Mas tudo isso Não teria importância Três ou quatro anos atrás Porque naquela época O Xbox era basicamente Um pequeno arredondamento Nos livros da Microsoft A divisão rendeu algum dinheiro Mas o mais importante É que não custou tanto E as outras partes Do negócio Cobriram Cobriram facilmente A lacuna Então o Xbox Era aceitável Pra Microsoft Porque quando dava ruim Não era um buraco enorme Como é hoje Entenderam? E Às vezes dava lucro Entenderam? Então o Xbox começou Uma onda de compras E gastou muito dinheiro Na Bethesda Mais ainda na Activision Agora o olho de Sauron Se virou pra ela Espera-se que o Xbox Comece a recuperar Os 70 bilhões Ou pelo menos Corte as despesas O máximo possível Enquanto tentam Então assim Microsoft quer recuperar Meus amigos Agora o bicho vai pegar Agora a Game Pass Pode ser que fique mais caro Pode ser que divisão De hardware seja encerrada A gente não sabe Tudo isso eu tô supondo É minha opinião É minha visão Mas eu acho muito fácil Eles falarem Ah, o que que tá dando gasto aí? Isso aqui tá dando gasto? Ah, o console tá dando gasto? Manda pro buraco Pode ver que O O O que aconteceu aí Depois, né? Da aquisição Os caras foram lá Aumentaram o console Tiraram o console de estoque Não tão nem querendo vender mais Eu tô achando Que já estão cogitando Já estão pensando Não tô falando que vai Mas já estão pensando Talvez até em cancelar A próxima geração Vai saber De consoles Né? Se a Microsoft Já tá tomando Essas atitudes Cara, eu não duvido nada Como eles já estão Com o hardware desenvolvido Talvez eles lancem ainda Né? Mas essa notícia Que me deixou Pensativo sobre isso Eu quero saber Até o que vocês acham Tá? Para o futuro A Microsoft Estaria discutindo Como prosseguir Com o Game Pass Jogos como Starfield Não conseguiram Chamar atenção o suficiente E agora a empresa Estaria em dívida Em dúvida, aliás Se valeria a pena Sacrificar as vendas De Call of Duty Pra tentar emplacar No serviço Cara, isso aqui É muito importante O que o site Tá falando Starfield Foi um sucesso Né? Foi um sucesso Vendeu pra caramba Principalmente na Steam Mas no Xbox A maioria jogou Pelo Game Pass Vendeu assinatura E console Pra caramba Mas talvez Ele teria vendido Muito mais Se não tivesse No serviço E agora A Microsoft Tá analisando Lembra que eu trouxe Um vídeo ontem Sobre isso aqui Ó Call of Duty Pode ficar fora Do Game Pass Isso mesmo As pessoas não clicam Acham que eu tô fazendo Clickbait Mas é a notícia Não é bait Galera Pode assistir o vídeo Não é bait Entenderam? Tá aqui Call of Duty Talvez Talvez Possa não chegar No Game Pass Estão estudando Isso aí Entenderam? E ele diz Não sei Quais serão Os planos deles Mas ou você coloca No Game Pass E perde dinheiro Ou você coloca E os assinantes Se revolta Ou você não coloca Né? E os assinantes Se revoltam Porque acham Que foi pra isso Que assinaram o serviço Vocês tão vendo O problema Que a Microsoft Arrumou Como eu disse Agora há pouco Vocês tão vendo aí Eu penso a mesma coisa Se ela colocar No Game Pass Ela vai perder dinheiro Porque a venda Cara Call of Duty Vende Call of Duty Vende Vende Que nem água Vocês tão entendendo? Se coloca no Game Pass A galera vai parar De comprar Pra jogar pelo Game Pass Vai vender mais assinatura? Vai Vai vender mais console? Vai Mas será Que vai vender O tanto que venderia Se o jogo fosse vendido Mesmo E não alugado? Né? E aí fala Se você não colocar Os assinantes vão se revoltar Porque a galera já acostumou Com a ideia De Day One Game Pass Fora Que a Microsoft Prometeu A Microsoft Lá nos tribunais Falava que Ia colocar no serviço dela Que é pra atender O público dela Falou aí Nos sites aí Direto Falava que ia colocar Mas que não ia chegar agora Que ia demorar um pouquinho Pra colocar Lembra que eu trouxe notícia Pra vocês? Tem gente que falou assim No meu comentário Do meu vídeo Ah, mas A Microsoft Nunca prometeu Que ia colocar Claro que prometeu Ela deixou muito claro Pra gente Que a gente ia receber Os jogos Call of Duty No Game Pass Tá todo mundo Sempre falando Olha, tá chegando Vai chegar Tá todo mundo dando notícia Aí Sai rumor direto Aí também Por quê? Porque a Microsoft Estava deixando claro Sim, nós vamos colocar Só não vamos colocar Talvez os lançamentos Porque tem um negócio Lá com a Sony Tinha um contrato Com a Sony E tudo mais A galera parece Ter memória curta E a Microsoft Prometeu Aí a Microsoft Volta atrás A galera vai ficar Revoltadíssima Vai dropar o console É aí Como que ela vai resolver Esse problema? Ah, estão dropando o console Então, mano É a confirmação De que não vale a pena Mesmo a gente manter O console Fica só como publicadora Publica jogo No Game Pass No X Cloud Põe lá no Playstation Põe na Nintendo Põe na calculadora Não vai ter mais exclusividade Tchau Como ganhar dinheiro Vocês duvidam Que a Microsoft Possa fazer isso? Eu não duvido E faz sentido O que o Brad Está falando aqui Brad afirma Que títulos de sucesso Como Call of Duty Estão a salvo No entanto Estúdios com projetos Menores e menos lucrativos Como a Tango Deixaram de ser interessantes Para a Microsoft Infelizmente E aí vem aquelas Contradições Que a gente fala Que a Microsoft tem Microsoft diz Que precisa de jogos Como Hi-Fi Rush Um dia depois De matar seu estúdio A Microsoft acabou De fechar o estúdio Que faz Hi-Fi Rush E fala Que precisa de jogos Como Hi-Fi Rush Olha aqui Hoje Um dia após A Microsoft anunciar Que fecharia os quatro estúdios Matt Booth Chefe do Xbox Game Studios Realizou uma reunião Para discutir Os objetivos futuros Da divisão E ele disse Precisamos de jogos Menores Que nos deem Prestígios e prêmios Eles disse Isso aos funcionários De acordo com os comentários Internos compartilhados Com o The Verge Para alguns ouvintes Na ligação Foi um objetivo Surpreendente A Microsoft Tinha acabado De encerrar A desenvolvedora japonesa Você vê Olha como a Microsoft Faz coisa Contraditória Ela precisava De estúdio japonês Porque precisa fazer Jogo japonês Ao invés dela pegar a Tango Que tinha uma galera do Japão E produzir jogos japoneses Com a Tango Facilitando até o acesso E tudo mais Se a Tango ficava Não sei se a Tango Ficava no Japão Mas se ficasse lá Era até melhor Cara Eles não podiam Desenvolver jogos japoneses Com a Tango Precisa ficar pagando Para a Square Enix Para não sei quem Desenvolve jogos japoneses Com a Tango JRPG Os negócios que ela quer Lá no catálogo Não é verdade Não Ela foi lá e fechou Ela precisa de jogos Com prestígios e prêmios Hi-Fi Rush Cara Foi um jogo Lá no topo Lá no auge Do Xbox Foi considerado Um dos melhores jogos Do ano Não foi lá Para o evento Eu acho Acho que não foi Não concorreu a GOT Podia ter concorrido Ia ajudar também Mas não concorreu Beleza Só que aquela coisa Foi um jogo De muito prestígio Perante a comunidade Prestígio perante A mídia Só que Talvez não tenha sido Tão lucrativo Porque foi para o Game Pass E aí meus amigos O que que aconteceu O que que aconteceu A Microsoft Que precisa De jogos assim Vai e me demite Fecha uma empresa Que faz jogos assim Só uma correção aqui Galera Ela não demitiu Todos os funcionários Ela demitiu Alguns funcionários E outros Ela colocou Em outros estúdios Mas ela está fechando Estúdio Está fechando estúdio Entendeu E estúdio Como esse Que é importante Que ela precisa Ela precisa Do estúdio japonês Ela foi e fechou O estúdio japonês Ela precisa de jogos bons Ela fechou um estúdio Que estava trabalhando bem E tem estúdio Que está há anos Com a Microsoft Sem fazer absolutamente nada E ela não fecha Vocês estão entendendo Onde que está errado Ela fecha o que está trabalhando O que não está trabalhando Ela deixa lá Sem fazer nada Entendeu Então assim Triste Lamentável Essa ideia E totalmente perdida E contraditória A Microsoft não sabe O que está fazendo mais Tudo isso Pelo desespero De recuperar a grana Que ela gastou Com a Activision Blizzard Aí eu pergunto pra vocês Será que valeu a pena Essa compra mesmo? Será que valeu a pena Comprar a Bethesda Comprar pra depois Ficar fechando Pra depois ter dor de cabeça Porque não consegue pagar Do que adianta você Querer carregar mais Do que você pode É loucura Na minha opinião Beleza pessoal? Tá aí Eu queria deixar isso aqui Pra vocês Eu queria saber a opinião De vocês sobre esse tema Deixa sua opinião aí Nos comentários Tá bom meus amigos? Galera Mais uma vez Aqui é um fã de Xbox Falando Não fiquem chateados Não fiquem chateados Comigo Eu também não queria Estar trazendo essa notícia Mas a gente precisa trazer A gente precisa conversar Sobre isso Beleza meus amigos? Basicamente é isso Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu e falou Música 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 Música